E aí pessoal, tudo bem? Professor Bruno hoje traz uma dica para vocês para a campanha eleitoral. Será que tudo que nós fizermos em campanha é preciso, é obrigatório a emissão de recibo? O que as resoluções do TSE dizem a respeito deste fato? Será que tudo eu preciso emitir recibo eleitoral para comprovar determinado gasto, por exemplo? E a resposta é não. Nós temos uma resolução que foi aprovada pelo TSE em 2019, que é a resolução 23.607. Nesta resolução nós temos o artigo 7º, parágrafo 6º, que traz algumas situações em que a emissão de recibo eleitoral é facultativa. Quais são esses casos? O primeiro deles é a seção de bens móveis, vamos imaginar uma mesa, um armário, limitada ao valor de 4 mil reais por sedente, por pessoa que cede esse bem móvel. Então nós temos um limite para a facultatividade de emissão de recibo, tá bom? O limite é 4 mil reais para a seção de bens móveis. O segundo caso são as doações estimáveis em dinheiro, portanto não é em pecúnia, não é em dinheiro, é estimável em dinheiro, entre candidatos e partidos políticos decorrentes do uso comum, tanto de sedes quanto de materiais de propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na prestação de contas do responsável pelo pagamento da despesa. Então veja, não é preciso emitir recibo quando eu uso, eu sou um candidato, eu uso de forma comum, um uso comum de uma sede do partido político, ou também de forma compartilhada material de propaganda eleitoral. A resolução, ela traz o conceito para nós desse uso comum, eu já falo para vocês, tá? A terceira situação é a seção de automóvel, que é propriedade do candidato, do cônjuge e dos seus parentes até o terceiro grau para seu uso pessoal durante a campanha eleitoral. Se é para uso pessoal durante a campanha, estou falando de seção de automóvel, seja do candidato, seja do cônjuge ou dos seus parentes até o terceiro grau, é facultativa a emissão de recibo eleitoral. A resolução no parágrafo oitavo, não, perdão, sétimo, conceitua para nós o seguinte, uso comum de sede, o que vem a ser? É o compartilhamento de idêntico espaço físico para atividades de campanha eleitoral, compreendidas a doação estimável referente à locação e manutenção do espaço físico, excetuada a doação estimável referente às despesas com o pessoal que estão regulamentadas no artigo 41. Então nós temos ali o compartilhamento de um espaço físico entre candidato e partido para atividades de campanha. O uso comum de materiais de propaganda eleitoral referem-se à produção conjunta de materiais publicitários impressos, observado o disposto no artigo 38, parágrafo 2º. Então você faz lá um panfletinho e nesse panfleto, por exemplo, vai ter a sua imagem como vereador e também a imagem do prefeito. Então há um compartilhamento aqui de materiais de propaganda que estão sendo, neste caso aqui, usando de forma comum. Tá bom? Então essas são as exceções da facultatividade para emissão de recibo. A regra é a obrigatoriedade da emissão de recibo eleitoral. Quando é facultativo? Nessas situações que nós mencionamos. Tudo bem? Entendido? Se ficou alguma dúvida, mande por e-mail cursosbrunoliveira.gmail.com Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais! Para adquirir o nosso curso Escola de Direito Eleitoral, basta acessar o site www.eleitoralcombruno.com.br. Você clica em Cursos, Cursos Isolados, e é o terceiro curso do nosso rol de trabalho, Escola de Direito Eleitoral. Todas as aulas já foram gravadas, são 15 encontros, cada encontro com o seu tema específico. Passe agora no site www.eleitoralcombruno.com.br. Agora, pessoal, se você gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber todas as novas publicações. Além disso, no nosso canal do YouTube, nós temos várias playlists com leis comentadas, questões comentadas, feitas com muito carinho para você. Siga também o Professor Bruno Eleitoral no Instagram, basta você digitar aí, arroba Professor Bruno Eleitoral. E no Facebook, www.facebook.com barra Cursos Bruno Oliveira. Um grande abraço e até mais! E no Facebook, www.facebook.com.br